O médico chega com os resultados dos exames de Bruninha e diz que ela não poderá ter filhos. Bruninha se desespera e chora. Depois da insuportável, a Ana Júlia tem mentido para João Miguel, que Malu está apaixonada por Daniel. João Miguel diz a Ana Júlia que já não entende nada, pois ela diz uma coisa e Rosa diz outra. Ele afirma que é melhor ele mesmo investigar isso. Daniel volta a se declarar para Rosa, enquanto João Miguel diz a Ana Júlia que vai obrigar Malu a lhe dizer, olhando nos seus olhos, que já não ama. Quando Tininha está a ponto de contar a Malu que seu pai já voltou de viagem, Rosa grita pedindo socorro por Daniel. Ele não está conseguindo respirar. João Miguel encontra Amador e os dois discutem violentamente. Depois Amador pedindo a Júlia que o ajude em sua vingança. Ao ver a preocupação e o desespero de Rosa, Daniel diz que não tem nada e a beija diante de todos. João Miguel vai até a casa de Malu, mas ele encontra a Patrícia, o que impede de ver a sua filha. João Miguel afirma que não vai desistir e que ele voltará quantas vezes forem necessárias para ver Malu e irá reconquistá-la. Ele vai embora. Malu chega logo em seguida e pergunta a Patrícia o que aconteceu e quem era. Patrícia um mente e diz que era um vendedor. Ana Júlia faz amor com Amador, mas depois se arrepende e ele percebe que ela está apaixonada por João Miguel. João Miguel diz a Eduardo que está desesperado para ver Malu e nem que ele a sequestre. Ele vai falar com ela, pois ele voltou por ela e não se dará por vencido até resolver as coisas que estão pendentes. Rafael presenteia Malu como cão guia. Rosa conta a João Miguel que ela está namorando Daniel e afirma que entre ele e Malu nunca houve nada. João Miguel não se convence e diz que precisa ouvir isso da própria Malu. Malu comenta com Ana Júlia que Rosa e Daniel estão juntos. Ana Júlia aproveita para colocar mais uma dúvida na cabeça de Malu, dizendo que João Miguel já deve ter refeito a sua vida com outra mulher e talvez até esteja esperando seu primeiro filho com ela. Desiludida, Malu diz que está pronta para se vingar de João Miguel. Ana Júlia se recusa a ajudar Amador. Depois ela procura o padre Anselmo, confessa seus pecados e conta que fez amor com Amador. Ana Júlia confessa também tudo o que fez com Malu e João Miguel. Ana Júlia fica furiosa quando o religioso aconselha que ela procure as pessoas que prejudicou para pedir perdão. João Miguel volta à mansão dos Velades e fica no portão esperando para ver se Malu aparece. Ele fica por muito tempo, mas nada de Malu aparecer. Ele está desesperado. Ele afirma para si que só terá paz quando Malu a escutar. Ofélia tenta convencer Malu a perdoar João Miguel, mas ela está muito magoada e afirma que o fará pagar por tê-la enganado. João Miguel decide abrir uma clínica para atender pessoas carentes. João Miguel volta à mansão Velarde novamente no dia seguinte e encontra com Cecília. Cecília combina de levar Joãozinho no parque para se encontrar com João Miguel. Malu vai até a igreja falar com o padre Anselmo. A lua afirma que ela quer se vingar de João Miguel. Padre Anselmo diz que a sua alma está envenenada e pede que ela ore. Cecília leva o neto até o parque para que João Miguel possa vê-lo. Dona Júlia avisa a Patrícia que Cecília está com João Miguel e Joãozinho no parque. Furioso, Patrícia vai ao encontro da esposa para recriminá-la. Dona Júlia diz a Malu que seus pais estão discutindo e que provavelmente Patrícia tem uma amante. João Miguel pergunta a Rafael se ele e Malu são namorados. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Patrícia diz a Cecília que está proibida a visita de qualquer membro da família São Romão. Obrigado.